E aí pessoal, beleza? Tenho certeza que sim, a vida é muito boa e sempre vai dar certo. Agora no canal Azumarinho, você tem, acessando a comunidade aí na barra superior, enquetes, também frases, coisas sobre a segurança pública municipal. Participe, porque em cima das enquetes nós faremos vídeos daquelas enquetes que estão colocadas ali, após o mês de enquete rodando. Queria falar sobre o concurso público de Itajaí. Itajaí, salário excelente, atraiu candidatos do Brasil todo. E a prova tem graves problemas suspeitas de tratamento desigual. Prestem atenção, não estou dizendo que houve, de repente, fraude, que o concurso deve ser invalidado ou deve ser validado. Estou dizendo que um concurso público que não tem tratamento igual entre os candidatos, este concurso público tende a ser invalidado, dependendo da gravidade desses tratamentos desiguais. Hoje, quando você vai prestar um concurso público, são pouquíssimas vagas para muitas pessoas. Por isso, é preciso ter fiscalização, é preciso que todos tenham acesso às mesmas condições para prestar a prova. Hoje, sabemos de fraudes, até o fantástico, tantos dizem, com ponto eletrônico, com gabarito, às vezes já impresso. Então, não é possível que a fiscalização seja diversa. Outra questão, edital. Se o edital prevê o local de prova, a cidade de prova tem que ser feita naquela cidade, naquele local, todas as condições previstas para o dia da prova é necessário que seja dessa maneira. Você não pode ter, de repente, fotografias da prova rodando na internet como se alguém tivesse entrado com o celular, mesmo depois de ser dito que não poderia estar com o celular em sala e tantas outras coisas. Tenho acompanhado um pouco à distância essa questão de Itajaí, mas lamento muito que nós tenhamos estes indícios de que houve tratamento desigual. Vamos continuar acompanhando e desejando que, se foi dessa maneira, o concurso, a primeira fase do concurso, a prova seja refeita e todos os procedimentos de segurança sejam adotados, porque não é justo estudar tanto e aí chegar no dia da prova ter essa surpresa desagradável de tratamento desigual entre os candidatos. Boa sorte a todos que prestaram. Perseverem, busquem seus direitos, porque é justo. O concurso público, pelo próprio nome que se diz, seja igualitário, público, transparente e com possibilidade daqueles que estudaram serem aprovados. Um forte abraço e fiquem tantos com Deus.